Reação aos fogos de artifício Vai dar 2022 Ele não está gostando do barulho que faz O estralo que faz quando muda de um ano para o outro Ele não gosta desse estralo que faz Esse é o Baruk Está na espreita aqui Se estralar um fogos aí ele sai correndo Aí vai para cima Ele não tem medo não esse baita aí Caba safado Está preensivo aqui esperando alguns fogos Mas o pessoal parece que não está tão de fogos agora Vamos ver O que é esse negócio de estourar fogos Esse negócio de estourar fogos É isso aí É isso aí O que é esse negócio de estourar fogos